As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar do livro A Mensagem do Amor Imortal, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, o texto A Mensagem Interrompida. Vamos então iniciar agora a nossa análise. Aquela hora, o mar se encontrava como um espelho transparente que refletia o céu profundo, de azul turquesa, sem nuvem alguma. Muito suave brisa corria sobre as suas águas tranquilas, em quase calmaria. Poucas velas brancas machetavam o cenário grandioso. Nas praias, a movimentação começava junto aos velhos barcos cansados de deslizar sobre o leito aquoso, que favorecia com alimento as cidades circunvizinhas. Piscoso e romanesco, aquele mar gentil era a fonte produtora de vida para milhares de pessoas que dele dependiam. Aldeias e cidades foram erguidas à sua orla, a fim de beneficiar-se dos ventos generosos nos dias ardentes de verão. Tudo ali parecia programado com sabedoria e generosidade. As aldeias sucediam-se com alacrimobilidade, separadas por pequenos trechos de terras, plantadas umas enquanto outras permaneciam aguardando arroteamento. Não eram searas ricas de grãos nem pastos de abundante alimento para os animais. Tratava-se de montículos e depressões serpenteantes que albergavam choupanas e casas modestas, onde se refugiavam as necessidades e os sofrimentos a que os seus habitantes se houveram acostumados. Naquela região não havia lugar para tricas farisaicas nem para debates políticos injustificáveis. Jerusalém distante representava a sede do poder e a cidade onde se erguia o templo de Salomão, orgulho de todo judeu, ignorante ou sábio, poderoso ou simplório. As lições em torno da fé eram ali repetidas automaticamente desde a infância, muitas vezes sem que fosse conhecido realmente o conteúdo. Tudo transpirava simplicidade na acomodação fatalista daqueles que não têm alternativa se não submeter-se ao cotidiano repetitivo, sem ocorrências que interessem. O parco-alimento, a pobre indumentária feita à mão, na roca doméstica, as expectativas em torno das variações climáticas, uma e outra ansiedade logo ultrapassada e eis a paisagem humana emoldurada pela natureza quase virgem. O início desse texto de Amélia Rodrigues nos fala basicamente, de uma forma bastante bonita, bastante poética mesmo, sobre o Lago de Genezaré, o conhecido Mar da Galileia, e também do seu povo e das aldeias e pequeninas cidades que haviam sido erguidas à margem desse lago. Fala da abundância de alimentos que o lago oferecia a essas pessoas, sendo um lago bastante piscoso, onde a pesca era o meio de sobrevivência para todas aquelas pessoas. Fala também de que a proximidade do lago havia estimulado as pessoas a construírem as suas margens, porque assim poderiam receber a brisa refrescante do mar durante aqueles dias quentes de verão. E Amélia nos relata ainda que aquela comunidade, todas aquelas pequeninas vilas e cidades ficavam distantes da grande capital de Jerusalém, a sede de todo o poder sarisaico, e por isso mesmo aquelas pessoas mantinham-se afastadas de toda aquela, digamos assim, de todos aqueles comentários, de todo aquele disse-me-disse natural nas pessoas que frequentavam o templo. Em suma, aquela era uma região tranquila, uma região humilde, em que as pessoas viviam o seu dia-a-dia muito mais preocupadas com o que iam, de repente, comer no dia seguinte, do que com questiúnculas relativas ao templo e às ideias religiosas. No início desse texto, de fato, Silva, a mensagem interrompida da nossa benfeitora Amélia Rodrigues, ela nos relata, como você mesmo acabou de comentar, a simplicidade e a beleza dessa região, a Galiléia, e do grande lago, o Tiberias, o Mar da Galiléia, também como ele ficou bastante conhecido. E é realmente algo bastante importante, porque essa região, apesar de ser uma região que ela não era muito bem aceita para os demais judeus das outras áreas daquela Palestina antiga, porque a Judéia, onde ficava Jerusalém, a Pereia, mesmo as cidades, as dez cidades de Decápolis e a própria Samaria, esses judeus não vinham com muito interesse àquela região, que era uma região pequena, era um território pequeno, de entre 40 e 30 quilômetros, e compreendia, na realidade, duas regiões, era a Alta Galiléia e a Baixa Galiléia. Agora, do ponto de vista a respeito do Mestre Amado, ela é fundamental, por quê? É ali que ocorre, basicamente, nas cidades que foram formadas ao redor do lago e nessa região da Galiléia que se passa o messianato do nosso Mestre Celeste. Vamos continuar, então, a nossa análise. Aqueles eram, portanto, acontecimentos inusitados, chocantes, que deslumbravam. Ninguém antes, praticamente, jamais se recordara daqueles galileus, tidos por ignorantes e destituídos de consideração. Muitas vezes eram ironizados nas outras tetrarquias e, de tal forma, acostumaram-se com o seu destino, que, por sua vez, desprezavam os seus antagonistas que eram tidos por inimigos sociais. A presença de Jesus foi semelhante à da luz, quando submete à treva dominadora e fascinante. Mesmo quem não obtivera contato direto com ele, sentira-o de forma especial, qual se percebesse um perfume delicado e penetrante, desconhecendo a sua origem e procedência. Sucede que a psicosfera do planeta se alterara e a da região tornara-se superior em face da sua existência. De um para outro momento, como o som forte do trovão, a sua mensagem passou a ser comentada, os seus feitos tornaram-se disputados, a sua voz fez-se guia das necessidades gerais e, de toda parte, as multidões acorriam esfaimadas de paz e ansiosas por saúde. Jesus veio, de fato, para os deserdados da sorte, os excluídos, aqueles que sofriam preconceitos dentro da sociedade. E nós podemos bem verificar isso quando observamos que Jesus foi criado na região da Galileia, que, naquela época, era tida pelos demais judeus como uma região apenas de pessoas ignorantes e que não mereciam qualquer tipo de consideração. Foi justamente ali naquela região desconsiderada que Jesus foi viver com a sua família, quando retornaram do exílio no Egito, fugindo das perseguições de Herodes. E foi ali que Jesus ficou. E foi ali que Jesus pegou e selecionou a grande maioria dos seus apóstolos. Na verdade, 11 deles eram galileus. E é muito interessante quando Jesus efetivamente começa o seu messianato que as pessoas foram chamadas à atenção pelo fato de ser Jesus um galileu e de aqueles fatos diferenciados estarem acontecendo na região, primeiramente, na região da Galileia. De um momento para o outro, a mensagem de Jesus começa a levar uma nova visão com relação à Galileia como um todo. E Amélia nos diz que, efetivamente, a psicosfera do planeta havia se alterado. Assim como a psicosfera de toda aquela região era outra, em face da existência, da presença de Jesus. Efetivamente, Jesus trouxe uma mensagem que era comentada por todos. Ele foi arrebanhando as pessoas para junto de si e cada vez mais multidões acorriam até ele, esfaimadas de paz e ansiosas de saúde. Toda a atividade pública de Jesus se passa na Galileia, durante o governo de Herodes Antipas. É lá, nessa mesma região, que era desprezada pelos demais judeus, que nós vamos encontrar grandes árvores frutíferas, vamos encontrar água em abundância e onde o Mestre Celeste nos faz o convite. O convite para que nós possamos ter esperança de dias melhores. O convite para a humanidade da nossa redenção. E é através dessa mesma região onde vai acontecer os grandes fatos que ficariam registrados na mente e no coração de todos nós. A caravana ininterrupta dos sofridores de todos os aís aumentava. E no começo, às margens do mar amigo, Jesus falava, dali iniciando a ofensiva libertadora de consciências que anelavam por outra realidade. Logo depois, seria ele quem seguiria em busca do sofrimento, visitando as pequenas povoações e as cidades agitadas. Cumpriam-se por fim as profecias que anunciavam o Messias e a era da transformação. Os infelizes podiam participar do novo reino. Os abandonados tinham oportunidade de ser reencontrados. Os padecentes experimentariam a reabilitação. Os deserdados da terra iriam receber o legado dos céus. Era natural, portanto, que em comum alegria tomasse conta das massas desprezadas, que nunca haviam experimentado qualquer distinção. exceto o repúdio e a total indiferença da sociedade perversa. Jesus viera exatamente para esses que ninguém respeitava, mas que também eram filhos de Deus, que, embora desdenhados, participavam do rebanho de Israel. A semelhança de outros que, não obstante estivessem fora da greia elegida, igualmente mereciam ser convidados para o imenso banquete que ele, Jesus, oferecia a quantos se lhe acercassem. De fato, Jesus iniciou as suas pregações às margens do lago de Genezaré. Depois, ele moveu-se dessa região e começou a buscar as pessoas sofredoras, aqueles que necessitassem de seu concurso, de sua ajuda, de sua palavra amorosa. E foi assim que as pessoas se viram pela primeira vez recebendo o amparo, o consolo, a atenção de alguém. E esse alguém era Jesus, que tratava todos com imenso carinho, com imensa consideração, não desprezando a ninguém. E levando a todos que deles se aproximavam, palavras de consolo, palavras de carinho, e, sobretudo, cura para seus males do corpo e da alma. Apesar dos exemplos de amor, de caridade, de atendimento que Jesus exemplificou com todos aqueles que o procuravam, como nos relata a própria Melé Rodrigues nesse texto, muitos duvidavam que ele era o Messias, porque diziam que o Messias, eles não saberiam de onde ele viria. E Jesus, eles o conheciam, sabiam de onde Jesus era, era da Galiléia. Porém, no Evangelho de João, no capítulo 7, nos versículos 28 e 29, o evangelista nos comenta o seguinte, com palavras do Mestre Amado. Vós me conheceis e saberes de onde eu sou. No entanto, não vim por minha própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque dele procedo. E foi ele quem me enviou. Continuemos então. Os meses transcorriam sinfônicos sucessivos, ricos de novidades, por onde Jesus passava. Já não era desconhecido. A sua doce e enérgica voz havia retumbado em todo o país. Os seus feitos atemorizaram os hipócritas, que, embora relutantes, nele reconheciam o enviado que amavam e, ao mesmo tempo, detestavam. O seu poder arrebanhara todos quantos tiveram em sejo de ouvi-lo ou simplesmente de vê-lo, à distância que fosse. Ninguém lhe resistia à atração sublime, isto é, ninguém ficava-lhe indiferente ao magnetismo que exteriorizava. Amavam-no ou detestavam-no. À medida que se aproximavam os acontecimentos culminantes, a sua mensagem crescia e fascinava as mentes e os corações. As parábolas eram prêmios de lições especiais. Os feitos eram perturbadores. Os ditos penetravam os refolhos das almas. Um homem era pai de dois filhos, ele comentara. Um era gentil, dedicado e fiel, sempre cuidadoso com o genitor. O outro era soberbo, ingrato, explorador, indiferente ao destino dos seus familiares. Quando a morte arrebatou o progenitor, o filho mais amado foi menos contemplado, enquanto o outro recebeu maior soma de consideração. Isto porque o justo e honesto já se encontrava aquinhoado com o tesouro da honradez e da consciência tranquila, enquanto o outro, infeliz e dilapidador, embora perdido, era quem necessitava de oportunidade para a reabilitação. Assim faz o pastor, deixando em risco as ovelhas mansas, a fim de resgatar a rebelde que fugiu do rebanho. Uma dedicada mãe de dois filhos, sabendo que havia chegado o reino dos céus à terra e que os seus descendentes haviam sido convidados para a sua instalação, correu o precipite e solicitou ao príncipe e anunciador da notícia que no momento do triunfo colocasse à sua direita e à sua esquerda aqueles que eram retalhos do seu coração. Ele a ouviu generosamente e propôs por sua vez. Observemos se eles sorverão a minha taça de amargura quando a hora chegar. Assim mesmo, não me cabe eleger quem se sentará junto a mim, senão ao rei que governa o universo. Nesse trecho, Amélia nos relata que a fama de Jesus cresceu rapidamente. Em poucos meses, em todos os lugares por onde ele passava, a multidão o seguia, ávida de escutar os seus ensinamentos, as suas palavras, as suas parábolas, as suas histórias e também de presenciar as curas por ele realizadas. Amélia nos conta alguns exemplos. Nos fala do homem que era pai de dois filhos, um com uma personalidade diferente da outra. nos fala também daquela mãe que, conhecendo a existência do reino de Deus, de ouvir falar por Jesus na edificação do reino de Deus, sem compreender exatamente o significado das palavras do mestre, pede que seus filhos fiquem sentados ao lado do príncipe desse reino, um à direita e outro à esquerda. E Jesus, sabiamente, vira-se para esta mãe e pergunta se seus filhos serão capazes de sorver o mesmo cálice que ele irá sorver. E arremata dizendo que não cabe a ele definir quem sentará ao seu lado, mas sim a Deus, aquele que governa todo o universo. Quando Jesus chama a atenção com todas as suas curas, com seu atendimento dessa multidão que já o seguia e estava verdadeiramente ávida dessa sua atenção, desse seu amor, desse seu carinho, Jesus queria que essas pessoas ficassem curadas não essencialmente do corpo físico apenas, mas sim do corpo espiritual. Fizessem a sua reforma íntima, fizessem as suas transformações, o que nos cabe até os dias atuais, quando a doutrina espírita nos chega e pede para que nós possamos nos libertar desse homem velho que nós somos, mas nos transformar desse homem novo que todos nós um dia chegaremos. E Amélia continua nos contando outros fatos marcantes do messianato de Jesus. Ela nos diz que um jovem, que por Jesus se deixou fascinar, desejou segui-lo, mas tinha obrigação de sepultar o próprio pai. Na dúvida do que fazer primeiro, perguntou a Jesus, pediu a Jesus permissão para ir atender ao dever filial que parecia mais justo. Jesus, porém, respondeu que o seu era um reino de vivos e que os mortos, aqueles que se cadaverizavam nas paixões e nos interesses do mediatismo, esses sim deveriam sepultar os outros que lhes eram semelhantes. Foi a famosa frase de Jesus, né? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E o jovem, então, não o seguiu, porque era também um cadáver que respirava. Um outro queria participar da revolução do amor, mas era jovem e ambicioso. Fazia tempo que planejava vencer os romanos em uma corrida que teria lugar no dia seguinte. Necessitava atender ao ideal pelo qual vivia, mas agora encontrar uma razão maior para existir. Sem saber o que fazer, propôs-se a conquistar as duas ambições, vencer na corrida e dedicar-se à construção da nova era. Ele não concordou porque ninguém serve bem a dois senhores. Sendo constrangido a escolher aquele que melhor lhe atenda. Jesus aqui disse que não, não concordava com o fato de o jovem querer servir a dois senhores. O jovem, então, foi aturdido, sem dúvida, optando pela primeira aspiração, a de fazer a corrida de bigas, né? E não pôde retornar para atender a segunda, que era seguir Jesus, porque o anjo da morte arrebatou em plena área da corrida. Aqui nós vemos, efetivamente, mais dois exemplos, né? Mais dois exemplos de Amélia Rodrigues. O famosíssimo, deixar aos mortos o cuidado de encerrar seus mortos. E depois, então, o outro exemplo, que é do rapaz, do jovem rico, que desejava seguir Jesus, mas que antes quis fazer uma corrida de bigas. não queria deixar de cumprir aquele, digamos assim, compromisso social, embora Jesus tivesse dito que não fosse. E ele vai e efetivamente acaba perdendo a vida em um acidente durante a corrida. São exemplos que a Amélia nos narra de fatos marcantes que nos são relatados nos evangelhos e sobre os quais nós temos muito a meditar, porque esses exemplos, não é? Esses exemplos guardam muitos ensinamentos de Jesus em suas entrelinhas, vamos dizer assim. Vamos agora à parte final do nosso texto de hoje. Jesus narrou o comovido. Eu tenho muitas coisas ainda para dizer-vos, mas não as podei suportar. Não tem descondições por enquanto. No porvir, os meus ditos e os meus feitos serão confundidos. Os meus sentimentos serão apresentados de maneira insidiosa e interesseira, dificultando o entendimento da minha vida e do meu amor. Mas eu não vos deixarei órfãos e intercederei junto a meu pai em vosso favor. A mensagem ficará interrompida até que chegue o Consolador. Uma mulher equivocada sentiu-lhe coração amoroso. Havia perdido tudo no jogo da ilusão, sem que houvesse malbaratado a esperança. Candidatou-se a segui-lo e optou pela renúncia, pelo sacrifício, sofrendo todo tipo de humilhação. No entanto, após a morte de Jesus e seu sepultamento, foi a ela a quem primeiro Jesus apareceu. Assim, por longos séculos, a sua mensagem ficou incompreendida, subalterna às dominações dos poderosos de um momento e derrotados dos tempos, até que novamente esplendeu, como naqueles dias, não mais às margens de um mar ou no murmúrio das aldeias, mas numa sinfonia incomparável que toma conta de toda a terra lentamente, fincando as bases do reino nos corações para sempre. Chegou o Consolador. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25min, e também às quartas-feiras, às 17h30min, também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro